Micros empresários, abre-se um meio e acaba deixando de utilizar e deixando de cumprir com os deveres do meio. Eu estou aqui com o Valdinei, analista técnico do Sebrae, para falar dessa situação. Valdinei, a gente sabe que muitas vezes na hora precisa abrir um meio, venho aqui no Sebrae, abro, mas acaba deixando de cumprir os deveres que tem que ser feito com o Sebrae. Exatamente, isso é hoje a nível nacional, nós temos um índice aí próximo de 60% de todas as pessoas que abriram um microempreendedor individual estão inadimplentes com as suas responsabilidades de pagamento das contribuições mensais. Dentro dessas contribuições, o microempreendedor que abre um negócio, ele paga 5% de um salário mínimo, vai para o INSS, então esse 5% é direito dele, ele faz a contribuição, ele vai para o INSS 5% de um salário mínimo, que hoje em cima de um salário mínimo está R$ 49,90, então esse valor vai para o INSS. Lá no INSS ele tem direitos previdenciários, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, as mulheres auxílio maternidade, tem o auxílio reclusão, pensão por morte e diversos benefícios previdenciários. Então isso ele faz uma contribuição, não é um pagamento, como assim, como uma obrigatoriedade tem obrigatoriedade no sentido que ele paga e não recebe, ele paga e tem direitos de volta. Outro valor que ele contribui dentro disso é R$ 1,00 que vai para o ICMS, que é o Imposto Estadual. Então esse Imposto Estadual é R$ 1,00 para circular mercadoria dentro do estado de Rondônia. O que é isso? Se ele compra uma mercadoria de Porto Velho para trazer para Rolim de Moura, ele já contribuiu com o ICMS. Se ele compra de outro estado, a São Paulo, a líquida é 10% de ICMS, ele vai pagar os 10% lá no ato da compra, quem vende para ele, quando ele entra em Rondônia ele tem que recolher a diferença de 7,5%, porque aqui a nossa líquida é 17,5% de ICMS. E também ele contribui, se ele for do ramo de serviços, se ele for de comércio ele paga o ICMS, se ele for de serviço ele paga o ISS, que é o Imposto Sob Serviço. Esse imposto vai para a Prefeitura, então é a contribuição que ele faz da parte de imposto para a Prefeitura. O que acontece? Conforme você perguntou, as pessoas elas vêm, abrem o seu micro-preendedor, nós de 3 anos para cá, o SEBRAE está, obrigatoriamente a pessoa tem que passar por uma palestra para abrir o micro-preendedor pelo SEBRAE, por quê? Porque a gente orienta, tudo isso que é responsabilidade e direitos do micro-preendedor, a gente orienta ele. Mas mesmo assim, tem muitos deles que simplesmente abre, começou a atividade com a sua empresa, mas deu algum problema e parou. E aí ele não procura mais, digamos assim, pagar aquelas contribuições, e isso vai gerando juros em cima, porque a Receita cobra, tem os juros em cima dos boletos vencidos. Então isso acaba acontecendo uma bola de neve, e chega um momento que ele não dá conta e vê lá o valor está muito alto para pagar. A Receita Federal tem uma possibilidade de parcelamento dessas dívidas. Então é só procurar a Receita, a Receita faz o parcelamento, tem lá algumas regrinhas que podem ser feitas, mas a gente orienta assim para que não deixe chegar nesse ponto, porque às vezes você fica um valor muito, muito alto. Tem pessoas aí que desde 2011, 2010, não fazem a contribuição, hoje o valor já está aí próximo de 4, 5 mil reais. Às vezes a pessoa não tem condição de pagar isso tudo de uma vez. Aí ele pode procurar a Receita e fazer a quitação disso aí. O que a gente orienta? Se você abriu o microempreendedor e não vai utilizar mais ele para nenhuma atividade, ah, eu saí e vou trabalhar de carteira assinada. Posso fechar o MEI? Pode. Mesmo com a dívida? Sim. Só que daí você vai ter que ir pagando essas dívidas aos poucos. Então a gente orienta você, feche essa empresa. Se você precisar abrir de novo depois, pode abrir. Não tem nenhuma burocracia que impeça você de fechar e abrir. O microempreendedor é bem simples nisso. O governo disponibiliza um portal, que é o portaldoempreendedor.gov.br. Importante, portaldoempreendedor.gov.br. Porque tem alguns outros sites aí que fizeram esse mesmo nome, e só colocaram .com.br, aí eles trabalham igual contador, eles fazem lá alguns serviços e acabam cobrando o microempreendedor. No .gov.br é gratuito. Então se você quiser entrar lá e fechar a sua empresa, você pode. Você vai consultar lá os valores que estão em aberto, você vai ter que fazer uma declaração anual, que tem que ser feita todo ano a declaração do microempreendedor. Mas também você pode vir no SEBRAE. Vem no SEBRAE que a gente consulta para você quais são os seus valores, que estão em aberto, o valor total que você tem a pagar. Encerramos a tua empresa e aí você daqui para frente você não tem mais acúmulo de dívida, digamos assim. Mas aí você só se responsabiliza com o pagamento que esteve até aqui. A gente pede que assim, se for possível pagar tudo de uma vez, você já fica livre disso. Mas não, não tenho condição de pagar agora. Vocês fecham mesmo assim? Fechamos, você assina um documento aqui, se responsabilizando em fazer esse pagamento da dívida para a Receita Federal. E aí você pode fechar para que não gere mais dívida. Lembrando, nós não cobramos nada para fazer isso. O SEBRAE, esses trabalhos voltados de abertura, de fechamento, de atendimento com orientação ao microempreendedor, a gente não tem custo. É totalmente gratuito. O que a gente pede é que se você puder, quiser, estiver realmente precisando, vem aqui no SEBRAE e a gente está disponível para te auxiliar, te atender. Então existem essas duas maneiras. Se você quiser fazer pelo site diretamente, pode fazer, ou vem aqui no SEBRAE, que a gente está aqui com alguns analistas aqui, algumas pessoas especializadas, a gente dá esse atendimento e auxiliar você nisso aí.